O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Meu coração tá me voltando por você Ele só volta também quando você aparecer Então volta logo, canta meu relógio Eu vou todas as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Ah, meu coração tá me voltando por você Ele só volta pra ter Quando você aparecer Então volta logo, canta meu relógio Eu vou todas as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Ah, ah, ah Alguém é só pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quiser Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas a gente vê que não dá certo É duvido o sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comparar que ele te leve pra viajar Lá pra torre e contigo ser Sonho noivar E faça amor contigo no banco Te traz um carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um pedido Mas sabendo que isso podia ser bem melhor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo É duvido o sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor Nossa história fica, mas a gente não dá certo Nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e contigo ser Sonho noivar E faça amor contigo no banco Te traz um carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um pedido Mas sabendo que isso podia ser bem melhor Toda dor que me invadiu Desde que você passeou E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas razes lindas E você me falou Jurás de amor Não quero mais ouvir Uma explicação Você quer confundir O meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Ah, rapaz Repertório novo do DMS O rei da atualização Tão gostando do colado Chamei Toda dor que me invadiu Desde que você passeu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar Nas frases lindas Você me falou Jorás de amor Jorás de amor Jorás de amor Eu vou me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Vem queixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Mais Meu parceiro Neto Feitosa E a galera de Feira Nova Toma junto com a Lucas do Piola Lucas do Piola Ontem saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Um cheio de boba Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão Felizes Padrinho Padrinho O Vasco Esqueça só de Falou errado Quem tá do meu lado Do quanto mais Eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bem-me junto Tem assunto Tá feliz Deixa de língua E a gente Só briga 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 A gente só briga 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 Ontem saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Custindo de corra Quando eu pedi a Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Ou com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Ou com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Ah, rapaz Meu parceiro volta, atualizações, alô, Rafael Hayek A hora que é virado avesso Tem conta do fogo pro gelo O nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o comprador Fazer o certo, depois que acostumou Não é raro Deixa eu aí me machucar Arrumar bem, ó, pro coração Se eu for fuder, eu me fuder O meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar bem, ó, pro coração Se eu for fuder, eu me fuder O meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Agora que é virado avesso É mudar do fogo pro gelo O nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o comprador Fazer o certo, depois que acostumou Não é raro, tem que apagar Deixa eu aí me machucar Arrumar bem, ó, pro coração Se eu for fuder, eu me fuder O meu Deus não quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar bem, ó, pro coração Se eu for fuder, eu me fuder E a intenção quer nem saber Se vai me amar ou não O meu Deus não quer nem saber Eu já tive alguns amores, uns terminaram com brigar Outros terminaram de voar, e a gente somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida, outros claramente era só uma paz Alguns eu me apeguei de verdade, outros eram comodidade Mas nem o fim doeu rival, ao final desse passe Por esse passe eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade Eu quase bebi a cabeça Cimentando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Quase, quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade De inteira Eu quase bebi a cabeça Cimentando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Eu já tive alguns amores, uns terminaram com brigar Outros terminaram de voar, e até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente era só uma paz Alguns eu me apeguei de verdade Outros eram um pouco de idade Mas, desde o fim doeu rival, ao final desse passe Por esse passe eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade De inteira Eu quase bebi a cabeça Cimentando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Quase, quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade Eu quase bebi a cidade De inteira Eu quase perdi a cabeça Cimentando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Cimentando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a ter Você não precisa De nem alívio de alta jurídica Você só precisa De um cheiro meu noção Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormir Marca com outro Um barzinho Nascejo Um motel No domingo Mas aguenta Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Sou a pessoa que odeia Mas quer Vem aí Sou aquele Nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer Vem aí Sou aquele Nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Meu parceiro Estouradinho da mídia Alô Biose O canário O M Produções Tem que respeitar a empresa Marca com outro Um barzinho Nascejo Um motel No domingo Mas aguenta Esteja Um beijão Um beijão Um beijão Sua vida Vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer Vem aí Sou aquele Nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer Vem aí Sou aquele Nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Ah rapaz Os nossos copos se completam Mês estão longe Em pensamento eu vou te buscar Na cala fria um arrepio Ao lembrar seu chão Pela porta do quarto entrar Sentou silêncio em um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar Em um espelho ainda tem escrito em bebê não Dentro de um coração tô indo embora Pela porta do quarto entrar Aba pra mais A alta malidade dos praidões Pra tudo eu vire o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar no tempo de mostrar Que o seu amor sou eu, sou eu Se fosse nesse vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Detro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo de mostrar Que o seu amor sou eu, sou eu É perto do novo Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Sentava com meu celular Custado é fogo pra provar Que só me sinto Então tá vai Quem diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita O print e o mar Qualquer coisa calimenta Paranoia da cabeça Serpenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria Por outra de você O nome dele é Péssimo Desgravações Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando prova pra provar Que se me sinta Não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita O print e o mar De qualquer coisa calimenta Paranoia da cabeça Serpenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria Por outra de você Se tiver Eu tô aqui É perto do meu novo TMS Eu fui o primeiro a chegar na sua vida E sentimentalmente você tá ferida Eu falo de amor e você desconfia Mas eu vou quebrar isso no dia a dia Não vai te faltar atenção Prometo nunca te deixar na mão Te amo e não é só falado Vou te provar que amar é um hábito Eu queria te prestar meus olhos Pra você ver como eu te vejo Que quando eu fico te olhando e babando Meu nome é exagero Meu nome é exagero Meu nome é exagero Meu patroga pro estourado Alô, aqui se vai ver Alô, com a mão rocha Ah, com a mão rocha Eu fui o primeiro a chegar na sua vida E sentimentalmente você tá ferida Eu falo de amor e você desconfia Mas eu vou quebrar isso no dia a dia Não vai te faltar atenção Prometo nunca te deixar na mão Te amo e não é só falado Vou te provar que amar é um hábito Eu queria te prestar meus olhos Pra você ver como eu te vejo E só de pensar e te perder Eu morro de medo De medo Eu queria te prestar meus olhos Pra você ver como eu te vejo Quando eu fico te olhando e babando Meu nome é exagero Meu nome é exagero Meu nome é exagero Pede pra Deus abençoar sua vida Não pensa que eu te casar Eu tô aqui na torcida E vocês viajem ao mundo Conheça um pouco de tudo Que tempo do sol Banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Ah, clara, deixa aí A qualidade dos barrigões A qualidade dos barrigões É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, clara, deixa aí Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Ele poderia ser melhor Bem melhor Dê-te pra Deus abençoar sua vida Que já me acostumei tão bem Renovar, acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Vivo, vivo, falando mal E medo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é mesmo que dá dois pra trás Tá perto de você Tá mais perto de você É a menor a brincar, seus filhos O que me afastar, nunca mais voltar E eu acho impossível Mas se a porta fechar Não se abre mais É melhor a grita, seus filhos O que me afastar, nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Ah, rapaz Vai aqui, meu Meu parceiro Carlinhos Sofrença, meus que Meu parceiro Valso Cara de Tobias Barretos Tamo junto, bolado Ah, rapaz A cidade, meu parceiro Valso Que custo do céu Do céu Do céu Aqueles vinagre É como atravessar um avião de papel Atravessar um doceiro Chega no Japão Não acredito não Que te encontrei aqui Já que tá aqui Acabei de vir É o que eu mais gosto de mim é você Seu coração é a casa mais bonita Eu já amorei É o que eu mais gosto de mim é você O amor da minha vida tem exatamente O seu perfil Não daria nada em você Apenas está tudo Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Não quero nunca mais te ver Eu vou tentar te esquecer E não pensar em você Sei que vai, vai doer Toda vez que a gente sempre vê Melhor a gente vai se ver Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Eu não quero nunca mais te ver Eu vou tentar te esquecer Eu vou tentar te esquecer Não pensar em você Sei que vai, vai doer Uma vez que vai, vai doer Uma vez que a gente sempre vê Melhor a gente vai, vai doer Melhor a gente não se vê Melhor a gente não se vê Eu amo muito Você é meu mundo M.S. Diferente 4 Ah, rapaz A cada vez que eu não pedi desculpa A cada vez que eu transferi a culpa A cada vez que eu mudei seu gosto Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu mundo E dessa vez você não foi pra casa De nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você não se deu o trabalho De me bloquear Deixou claro o que já tava escrito Mas eu não quis ler E a minha saudade é o resultado Do que eu não disse E deixei de fazer A alta qualidade dos bolivões Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Dessa vez você não foi pra casa De nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você não se deu o trabalho De me bloquear Deixou claro o que já tava escrito Mas eu não quis ler E a minha saudade é o resultado Nunca não disse E deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperado ela fica solteira Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Música 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 Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o bom da sua vida Meu parceiro Tiago Alves Casa Souza Meu parceiro eu vou vir ao confecções Eu tenho a todo novo TMS Tiago Alves Sendo espiritual Será que é nada me dizer Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza Sai da voz Com certeza Tenho que você além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho O que você percorre com a sua pura Mas é só uma ideia pura É só uma ideia pura O que você percorre com a sua pura Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o bom da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua pura Eu sou o amor da sua pura E eu sou o amor da sua pura Mas não tenho a certeza Sai da voz Sempre é aquilo que você além do que virar seus oros Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia pura É só uma ideia pura Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah